A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o que é isso? O que é o que é o que é? Então estou achando que eu fiz o meio de conflito. Não tenho mais trabalho. Se você estiver testando, ele fique em paz. A finalidade... Já disse que o que esteja vai ter a paz em paz. Vou receber paz. Assim está em paz. Se environ 7 anos a spoke-t-e. E aí Muita Pruing Station, a cidade de Pruing Station, com um dia que O dia de Emergencia, mas como um ano, há determinado forma do que chiam no dia o que chegou a que você estava a que era mais. Ainda, tem que apenas da minhaιação, eu me sinto ele que você não gostou do ano mas o Senhor mas o Senhor e eu também um grande se você vai ver não confiou não meddão não me parece morrida não me parece o senhor não me parece E aí, olha o que as pessoas estão em grande, eu vou ter um pouco mais para você. Olha, então, você vai ter um aumento de 2,000,000, então, se você já está no final, o que você está no final? Então, você vai ter um aumento de 6,000,000, o que você está no final, o que está no final da conta. Muito obrigado. O que vocês têm sido assistente do Supremo aqui? O nosso-comitário tem a seguir Rubrik. O nosso-comitário tem a seguir com a gente. Porque devemos ser um grande forte, companhia a força, companhia a dor, em torno dessa gente!" Na verdade era velho. Nós somos eшегоos. Nós somos gêneros. Veja suas irmãs. Nós somos. Nós somos. Nós somos aqui. Nós somos. Então, o que eu quero dizer é que eu quero dizer, Obrigado. Não, 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 não. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? O que é isso? e aí o 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